A necessidade de reduzir emissões de gases que causam efeito estufa foi o principal tema na COP26, conferência da ONU que reuniu quase 200 países em Glasgow, na Escócia. O presidente do Senado participou de um painel sobre o Brasil. Disse que existe no país uma consciência em relação à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento de energias limpas. 83% da sua matriz energética é baseada em energia hidrelétrica, energia solar, energia eólica, energia de biomassa. Uma verdadeira corrida do ouro que existe no Brasil hoje, referente à energia solar, por exemplo, no meu estado de Minas Gerais, com muitas pessoas, muitos investidores e corporações buscando esses investimentos, não só porque eles são ambientalmente corretos, sustentáveis e limpos, mas porque eles também têm um caráter econômico importante, porque o futuro é isso, alternativas energéticas que poderão fazer com que nós possamos desenvolver nossa economia com preservação ambiental. Mas destacou que a imagem do Brasil ainda é ruim devido ao desmatamento. O problema maior é o desmatamento ilegal, que alarma o mundo, que constitui uma narrativa consistente e forte em relação ao Brasil, que faz com que nós tenhamos uma crise de imagem em relação aos demais países, 194 partes dessa conferência que compreendem que nós temos um problema. Então, reconhecê-lo é fundamental. Senadores também entregaram um relatório aprovado na Comissão de Meio Ambiente do Senado que aponta o aumento entre 2019 e 2021 das taxas de desmatamento e de emissão de gases do efeito estufa no Brasil. Ficou caracterizado o desmonte que o governo federal tinha feito. E isso não é uma fala de um senador do partido, não, porque foi todo fundamentado. Nós fizemos mais de 10 audiências públicas. Nós convocamos e convidamos a sociedade civil, todos os organismos, ONGs, a academia, as universidades. Outros senadores presentes à COP26 também avaliaram a participação do Brasil na conferência. Fizemos uma ótima representação em Glasgow. O nosso ministro do Meio Ambiente também se posicionou muito bem nos acordos. Algumas propostas foram as seguintes. Quem não tem crédito de carbono, quem não consegue reduzir emissões, compre o crédito de carbono dos países que tem. Para eles, com essa verba, ajudar a preservar, a não ter queimadas, a não ter devastações. Nós estamos defendendo que a nossa indústria é uma indústria limpa, a nossa agricultura é uma agricultura de sustentabilidade e, principalmente, a nossa energia. A nossa energia é uma energia limpa. Obrigado. Obrigado.